Salve, rapaziada! Te liga na caminhada, porque com nós o papo é reto e não faz com o outro. Olha quantos dias tem até Grêmio e Tom Benz. Meu, é vários, então dessa vez não tem ninguém. A gente precisa de todos na arena. Estádio lotado, porque tu sabe, o Grêmio ganhou um créditozinho com nós. O Grêmio ganhou uma moralzinha com nós, então agora tá na hora de todos na arena. Alô, interior, interior é forte, vem de caravana. Não vem de excursão, excursão tu vai pra lá, toma. Vem de caravana. Alô, Santa Catarina, entendeu? Tem que vir pro jogo. Quem não puder vir aqui, ó, tem que lotar contra o Brusque aí. Interior, hein? Litoral, fronteira, azar. Tem que brotar a Grêmio de tudo que é lugar. A gente tem que lotar a arena, porque essas próximas rodadas, meu, te liga, meu. É Tom Benz em casa, Brusque fora e depois, Ponte Preta em casa de novo. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que lotar a arena, porque tá acabando o gás do Cruzeiro. Empatou com o Ituano, perdeu pro Guarani. Nós já estamos colados no Pelotão. Eles olharem pra trás, eles estão sentindo o bafo na louca. Então a gente precisa do estádio lotado. Dessa vez, agora é com nós. Fazendo a nossa parte pra gente voltar pra Série A. Então a gente precisa de todos na arena, metendo aquele bafo no... Então, meu, é o seguinte, conto com vocês. Dessa vez não tem migué. Todos na arena. Não mais não esquece de dar aquela moral pra nós de cadastrar o maior bookmaker de palpitos esportivos do mundo. Porque do Linguera, tu sabe, tem jogo bom, tá? Tem clube atlético mineiro, quem? Em São Paulo. Tem Corinthians e Flamengo, tu sabe, o bicho pega. Tem Palmeiras e Fortaleza, então dá aquela moral pra nós de cadastrar lá no One X-Bet. Ah, não ia meter o efeito. Meti o efeito, então dá a moral pra nós de cadastrar lá no One X-Bet. Não mais tu já sabe. É tudo nosso e nada deles. É antes morto que vermelho. Moranguete, caganera. Eu sei que tu treina. Barucci terem 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 terem